Olá, amigos do canal da reparação. Como a gente vem falando sempre na prevenção, na importância de você manter o seu carro, hoje nós pegamos um veículo com uma colisão dianteira. Por que a gente pegou um veículo com uma colisão dianteira? Porque mais de 50% dos carros que batem no nosso país possuem algum tipo de falha mecânica. Veja que número, 50%. Entretanto, essa estatística é completamente invisível aos nossos olhos. Se seu carro tiver com qualquer problema de freio, você bate esse carro. Quem é que me garante que se o freio estivesse bom, essa colisão teria acontecido? Se seu carro tiver um problema de suspensão, você desgarra numa curva. Quem é que me garante que você teria desgarrado se a suspensão estivesse boa? Portanto, consumidor, dono de carro, lembre-se da prevenção. Às vezes você pode evitar um acidente. Hoje, além de eu falar da colisão, eu queria falar de um item muito simples, que na verdade é fundamental. O pneu do seu carro. Veja, o pneu é a única peça que faz o contato do seu carro com o chão, com a estrada ou com a rua que você anda. Um pneu descalibrado, para cima ou para baixo, pode trazer problemas gravíssimos. Um pneu muito cheio, você tem dificuldade de frenagem, você pode diminuir a vida útil desse pneu. Um pneu muito vazio, aumenta o consumo de combustível em até 30%. Uma simples calibragem de pneu pode evitar acidente, pode gerar uma economia no seu bolso, pode trazer um monte de satisfação para você na hora de fazer uma viagem. Pense nisso, procure sempre uma oficina de confiança, esteja no Guia de Oficinas Brasil. Um abraço para vocês! Baixe o aplicativo do Carro 100, disponível gratuitamente para Android e iOS. Acesse o site do Guia de Oficinas Brasil, www.guiadeoficinasbrasil.com.br www.guiadeoficinasbrasil.com.br Obrigado.